É isso aí galera, foi um convidado para a corrida Volta Noturna com o Ruiner 2000 Vamos lá hein, vamos ver qual é Esse carro aqui é aquele que solta o paraquedas, lança míssel Só que na corrida ele não lança míssel né, infelizmente Tá fantasma? Beleza Não tem perigo de ninguém ficar batendo em mim O L3 salto e o R1 abre o paraquedas Ó o cara já tá pulando ali, o doido Aí fica pra trás mano, vai pulando aí, você que sabe Ó, chegou nessa paradinha amarela aqui Ele nem precisa abrir o paraquedas não Em alguns lugares vai precisar, nesse daqui não precisou Vamos lá hein Tô em quinto, tem uma galera aqui atrás e outra na frente Será que vai precisar abrir o paraquedas ali? Tô achando que vai hein Vai Com certeza Ó, você já vai direcionando Tem um cara aqui na minha frente velho Vamborem, vamborem Ainda tô em quinto, quase que eu passei pro quarto E tem uma moto passando aqui na minha rua Que beleza Na hora da gravação hein Vambora, 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 vambora Ai caramba, quase que eu saio Tem que fazer a curva certinha, que esse carro parece que não faz curva Olha, os caras saíram ralando na lateral ali Olha, ali tinha não, tem que pular Um não pulou, se deu mal Já tô em quarto Essa corrida aqui ganha aquele que erra menos né Ih Nossa, era trap velho Olha lá Olha lá Tô em quarto aqui Colado no terceiro Tô em terceiro É, quarto Bom, tamo colado né Vamos ver Era bom se eu já tivesse tunado o carro Ó, terceirão maluco Só tem dois na minha frente Ah, fui pra quarto de novo Bom, pelo menos a corrida é fantasma né Senão eu já tinha batido uns 150 mil vezes Nesses caras aqui já Vamos lá Ajusta o carro Cai um pouquinho Ajusta de novo Cai um pouquinho Ajusta de novo Nisso aí você vai pegando velocidade Só tem que tomar cuidado no... Isso, na hora do pouso Pô, ah, eu achei que já era o quinto aqui Vamos lá Pô, esses caras podiam bater né Ia ser muito bom se eles batessem Opa, opa Ué, por que que meu carro virou velho Nossa Aí, não entendi essa não hein Na moral, não entendi Nossa velho Fui pra último O carro só encostou ali Ele virou Não entendi essa Opa, não, não, não É pra cá, pra cá Ah, a galera já terminou Ah, era aqui o final Era aqui Passei de lado É isso aí galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você curtiu Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Se você tá curtindo essa série de GTA Mas nós temos várias outras séries também aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu